Você deseja desenvolver as habilidades do futuro hoje? Se a sua resposta for sim, fica até o final desse vídeo que eu vou compartilhar quais são as principais habilidades e como você pode acelerar o seu desenvolvimento para desenvolver essas habilidades do futuro. Antes do vídeo começar, já se inscreve no canal e já aperta aqui no joinha. O ambiente e o mercado de trabalho está em constante evolução e isso tem requerido aos profissionais bastante desenvolvimento de novas habilidades e competências para conseguir lidar com toda a demanda, toda a carga horária, todos os desafios que têm surgido aos profissionais. E é importante, antes da gente entrar, como a gente pode desenvolver essas novas habilidades que vão ser requeridas no futuro, mas esse futuro está cada vez mais próximo, É importante a gente analisar quais são os tipos de habilidades que são importantes de buscar esse desenvolvimento. Existem as habilidades técnicas, que são consideradas como a Hard Skills e as habilidades comportamentais, que são consideradas as Soft Skills. E essas habilidades têm sido cada vez mais desafiadas e solicitadas em posições de alto escalão. Então, conforme você vai crescendo na sua carreira, as Soft Skills são bem mais importantes e relevantes do que é a Hard Skills. Mas como a gente vai começar esse desenvolvimento? Vamos começar pela Hard Skills. Como são essas habilidades técnicas? São habilidades que a gente consegue desenvolver através de conhecimentos técnicos, estudos, que é muito comum buscar através de graduações, mestrados, cursos, pós-graduações, que são habilidades, por exemplo. Eu gostaria de ser um administrador. Eu, particularmente, fiz um curso de administração. Isso serve do mesmo jeito para advogados, engenheiros, médicos, enfim, todas as outras profissões. Onde a gente tem um período de capacitação técnica, baseado muito em função das teorias, das técnicas e práticas de passado, para que a gente possa adquirir um conhecimento importante para quando chegar aquele ambiente, aquele momento. E a gente colocar aquilo na prática tenha todo um fundamento por trás de tudo isso. Já as Soft Skills, que são as habilidades hoje, na minha humilde opinião, mais relevantes para que você tenha sucesso e um crescimento exponencial na sua carreira, como inteligência emocional, comunicação, gestão de conflitos, oratória, são as habilidades que, ao mesmo tempo, são mais desafiadoras de conseguir assimilar, mas que requerem menos embasamento técnico e muito mais embasamento prático. E qual é a melhor maneira de você conseguir desenvolver isso? Óbvio que existem cursos, e a minha sugestão é que você busque cursos muito práticos, de pessoas que já passaram por essa experiência, por essa vivência, e que durante essa formação desse curso um pouco mais curto, né, e seja muito mais diretivo e assertivo para essa habilidade que você quer desenvolver. Mas a melhor maneira de você desenvolver essas habilidades de Soft Skills, ou seja, comportamentais, é realmente na prática. Ou se colocando em ambientes que vão te desafiar nesse sentido, ou buscando por pessoas que são referências em relação à inteligência emocional, em relação à comunicação, pessoas que já passaram por essa transição, ou então você buscando por profissionais que possam te ajudar e te auxiliar em relação a tudo isso. Então a gente já conversou em vídeos anteriores, e eu particularmente acredito muito nisso, que mentores são fundamentais para acelerar, direcionar e te acompanhar no desenvolvimento de novas habilidades, e principalmente quando a gente fala de Soft Skills, que são essas habilidades onde são importantes a presença ou a simulação desses exemplos, antes de que eles aconteçam de maneira real, para que você possa ir treinando e desenvolvendo isso em ambientes mais calculados, em ambientes onde você possa ter uma oportunidade de errar, de acertar, de aprender. Mas uma maneira mais simples de você conseguir desenvolver isso é através da observação. Como assim? Você está em um ambiente de trabalho, você está participando de uma reunião, por exemplo. Caso você perceba alguém que se destaca em termos de comunicação, você pode não só olhar de aspecto de observador de ouvinte, mas ter um olhar crítico para identificar, poxa, como é que ela consegue fazer isso? Quais são as técnicas, táticas, comportamentos comuns que ela exercita para ter essa performance nesse item? Inteligência emocional, quais são as pessoas que podem te ajudar, que são referência nessas áreas para você? Mas é importante avaliar que, para desenvolver essas habilidades que são consideradas hoje de futuro, que não são só essas comportamentais, mas ligadas a todo mundo digital, ligadas a todo aspecto de inovação, essa visão e olhar cada vez mais crítico em relação à sua própria performance, capacidade de autodesenvolvimento. Tudo isso é relevante para que você possa desenvolver o quanto antes e esteja cada vez mais preparado, porque o mercado de trabalho vai desafiar e precisar de você num curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, meu desafio para você é analisar hoje qual é a competência que você precisa desenvolver. Ela é mais técnica ou ela é mais comportamental? Segundo ponto, pensando para frente, qual é a competência do futuro, onde você vai se especializar e realmente ser referência? Tenha essas análises na sua cabeça, busque por pessoas que possam te ajudar, procure por mentores que podem acelerar esse processo e já se inscreve no canal, já me acompanha lá no Instagram ou Aprendiz de Valor para que você confira não só essas informações e vídeos aqui através de YouTube, mas conteúdos diários para acelerar o teu desenvolvimento e fazer com que você alcance o seu próximo nível profissional mais rápido e mais preparado. Até a próxima!